Fala galera, a gente estava em Itaparapuã e agora estamos indo para Arraial da Ajuda E aí conforme vocês podem ver as coisas e tal, a gente fez uma pesquisa rápida lá para saber quanto gastaria Para ir de Itaparapuã até Arraial da Ajuda e o mínimo que a gente achou foi R$90,00 Então você, como vocês viram é o iTrip, não o iLuxo No final do vídeo você... é o que? Ah moleque, então no final do vídeo, vocês assistindo até o final, a gente vai falar o quanto gastou Quanto, quanto fazem as apostas até breve pessoal E ainda curte uma turizinha, né? Isso Olha lá, já estamos chegando Gastamos, vamos considerar aí, 10, 15 minutos, né? Chegou a balsa, já estava encostada A gente só atravessou E estamos aqui, já encostando em Arraial da Ajuda Tchau Fala rapaziada, depois daquela trip lá que vocês acompanharam no vídeo Chegamos em Arraial, pode ver que eu já meti meu chapéuzão Porque agora o esquema é Ruts, Ruts total E o local que é onde a gente escolheu, rapaz, olha que lugarzinho aconchegante Olha aí, olha Acompanha comigo aí, olha no vídeo Olha que legal Ambiente muito charmoso, decorativo Um lugarzinho assim zen, para ficar bem relaxado Esse é o lugar Até porque Arraial da Ajuda já é isso, né galera? Detalhe, hein? Daqui de onde a gente está Meu amigo, estamos com o pé no Mucuge Duas carreiras que der Dois saltos já chega aonde? Chega na rua da brother Vocês vão acompanhar aí no vídeo A gente vai sair daqui, ó Da nossa pousada E você vai ver que a gente está com o pezinho no Mucuge É na Rose Um quarteirão no Mucuge Um quarteirão Você vai ver que a gente vai chegar muito rápido Até um dos principais pontos turísticos, né? Daqui do Arraial Então aqui, ó Estamos saindo Essa é a pousada Pousada do Mel Vamos acompanhar agora, ó A gente está andando Vai passar Um comércio Segundo comércio A gente já está chegando aqui, ó Vai ver que a gente está bem próximo Olha que bacana, ó Ah, moleque Onde que eu estou, ó Vamos atravessar a rua Para ficar melhor a filmagem para vocês aqui, ó Porque, ó Ali é a famosa plaquinha Todo mundo para embaixo ali para tirar uma foto, né? Anunciando que é o início da rua do Mucuge Mucuge ali Andou mais adiante aqui Com o quarteirão Virou a direita A gente vai estar acessando a Brother Seguindo em diante ali para frente É a igrejinha Calma que está só começando A gente vai mostrar aí São quatro dias aqui, né, moça? Quatro dias Quatro dias, então tem muita coisa boa aí Para mostrar para vocês aí, galera Tá bom? Até daqui a pouco Beijo para todos Deu para contar os passos Não deu dez, né? Dez passos e... Aquela famosa rua da Brother No final dela Tem a praça Passando a praça tem a igreja E aí tem o mirante, né? Vocês vão acompanhar daqui a pouco Aí, ó Olha que lugar gostoso, né? A gente já chega Vai sentindo aquela brisa do mar Aquele clima de arraial E é isso daí Tudo funcionando Esperando vocês Chegarem aqui e curtir Igual a gente está curtindo, né? Esses dias maravilhosos aqui Em Porto Seguro E arraial não pode deixar de visitar de jeito nenhum Tem que estar sim no roteiro Ó Ó Ó Top É aí, galera Nem precisamos andar muito Chegamos na rua do Mucuge Passamos por ela Entramos na Brother Vamos até o final dela Chega aqui na igreja de arraial Poucos minutos Pra prestigiar Essa vista que vocês estão vendo aí, ó Top ou não? Rolê daqui em Arraial da Ajuda Tá só começando, hein? Tem muita coisa boa por vir, hein? Vão acompanhando a gente aí Ó o mozão lá fazendo selfie Que não pode ficar de fora dessa Pensa Pensa Rua da Brother Igreja Igreja Arraial da Ajuda E a gente está aqui Numa parte aqui do Mirante, ó E olha aí que vista privilegiada Que vocês estão tendo agora junto A mesma vista que eu tenho aqui Top ou não? Arraial É ou não é Realmente Incrível Não pode deixar de Não pode deixar Não pode Não pode Estar sem o roteiro Não pode Essa parte Hehehe Não pode deixar de Não pode deixar de Noite só começando galerinha A gente saiu da pousada Não precisou nem andar muito E agora estamos aqui Curtindo Showzinho ao vivo Tomando aquele Show que delicioso Curtando música boa Noite é só uma criança E está só começando Que lugar especial Será o tempo da câmera, né? Que vocês não conseguem ver Não pode deixar de Se inscreva no canal. 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 E aí